Fala galera, tudo beleza pessoal? Voltando aqui com mais um videozinho para o desafio Bankroll, beleza? Lembrando que aqui está em formato de live, mas provavelmente vocês já estão vendo, isso aqui já foi gravado e renderizado pelo YouTube, beleza? Já consegui entrar aqui em quatro mesas de NL40, vamos meter bala aqui então pessoal, vamos ver se a gente dá sorte de entrar nas outras duas mesas rapidinho. O que eu vou foldar? Ainda tem três jogadores aqui na mão, vou dar esse call ali não. Jogadores aqui já estão quase todos eles marcados, esse aqui dessa mesa não, porque não estou nem nela. Para reset aqui nós vamos foldar, seis e cinco aqui a gente pode abrir. Tomamos uma tribet aqui, vamos foldar para a tribet desse cara aqui, seis e cinco suited de novo, a mão que a gente quer dar, ficar dando call aqui em tribet. Mais um boletinho. Lembrando aí galera, que toda segunda e quarta tem live às 19h30 com promoção, valendo 50 reais de bônus, beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem os sininho das notificações e deixem o like se vocês estiveram gostando. Aqui eu vou dar call só porque eu acho que esse jogador aqui é bem esquerdo, vai dar call também, tá? Se fosse só contra o outro eu foldaria que ele só tem 13 reais. Oito, oito, oito aqui. Cara, eu vou dar aqui só link, tá? Esses dois jogadores aqui, tem muito jogador pagador aqui, então nós vamos ver muito flop ruim aqui, então vou tentar... Tentar ver um flop mais barato aqui, caso alguém dê raise e... Nossa senhora, o tamanho do raise do cara... Putz grila... Ai ai... 7x o raise do cara, eu vou foldar aqui esse par de 8 na call, né? Raise gigante desse aí, eu não vou pagar com o barzinho direito... E aí... Outro parzinho de 8, vamos ver se agora ele não abre aí, 18.000x... Não, agora ele fez um saizinho, vou apagar o raise do dia... Aqui abriu uma mesa de ml60, nós vamos entrar nela... E aí... E aí... E aí... E aí... Felizmente, flop não lembra, aqui temos o valor 8 que vamos foldar, 8 e 9 fold, vou pagar a primeira, e a segunda não, a segunda não pagarei. E aí, pessoal, como tá ficando complicado aqui de fazer as contas, tá, com esse tanto de mesa, eu tenho que ficar puxando mesa por mesa, depois fazendo aí mil contas, a hora que eu atingi o saldo pra subir de limite, eu já passo pra vocês, tá, galera? Tem que ficar voltando o vídeo, puxando saldo por saldo, depois eu tenho que ir no final do vídeo, ficar subtraindo, colocando na planilha, enfim, tá dando um trabalho do caramba agora com seis meses, então, é, não tem necessidade, não? Na hora que eu atingi aqui o objetivo, chegar lá nos 900, eu, fazer os 300, né, os 300 aí pra gente fazer o salto, chegar nos 900 foi pra NL100, eu aviso pra vocês, tá? E falo quantas horas deu de jogo, opa, aqui já tem, falo quantas horas tem de jogo, tá? E divido pelo número de mãos, beleza? Só pra vocês terem uma ideia aí de quanto que demorou, tá? Pra poder, pra poder sumir de limite. Aqui a ideia não é mostrar que eu jogo bem, ou que eu bato limite, que não sei o que, é porque esse daqui é, entre aspas, pra mim é mole de bater, entendeu? O objetivo aqui é mostrar pra vocês o nível dos jogadores aqui, tá? Como é um field fácil esse daqui do PP Poker, beleza, galera? Aqui, folding, vala 3, folding. Aqui também vai ser um folding. Obrigado. Aqui nós vamos abrir, 8-8 call, dar uma 10 aqui e nós vamos dar 3-bet nesse jogador. Perdeu 1 por 9-9, sacanagem, galera. Aqui eu não vou dar c-bet nesse jogador, não. Vamos foldar. Vou abrir mais alto, um monte de jogador que gosta de ver flop aqui, ó. Então já vou abrir mais alto ali. Se quiser ver um flop aí, galera, vai custar um pouquinho mais caro. Deixa eu mandar um bem aqui. Não vou mandar baixo aqui não, é mandar alto mesmo. Dá uma fala. Vamos dar call aqui. Não é maravilhoso esse call aqui não, tá, galera? Mas de qualquer forma, quiserem foldar aí nesse tipo de situação, podem foldar aí tranquilamente. Aqui eu vou betar, não vou betar muito alto não, bordo todo preto. Eu vou betar aqui meio pote. E agora posso dar check aqui pra ver se o Estugador Blefa é uma carta de espadas aí. Pode ter o Asa aqui algumas vezes também, tá, galera? Que não quis betar nesse flop. De qualquer forma, eu não vou foldar aqui pra ele. Eu vou dar call. Mas já tinha o Nuts, rapaz, já tinha o Nuts. O Nuts a gente não espera de ver, né? Mas ele pode ter ele também. Ele pode ter o Nuts também. Eu vou betar meu pote. Não vou betar de novo. Não vou betar de novo. Não vou dar só call. Opa, aqui era pra ter dado call, pessoal. Aqui fold. As mesas já estão desmanchando aí. Bordo seco. Bordo seco. Bordo seco. Eu vou foldar no bordo seco. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembrando aí, não vou ficar mais contabilizando, tá? E a hora que eu chegar aqui no... Fizer os 300 aqui, não vou ficar não televisando fazendo contas, tá? É óbvio que eu vou contabilizar. Mas não vou ficar fazendo esse monte de conta, tá? Aí eu passo pra vocês, beleza? Um abraço aí pra todos. Tchau. Tchau.